A gente começa essa edição do Bom Dia Goiás com uma notícia triste que nos deixou muito preocupados logo no comecinho dessa manhã quando nós recebemos a informação de que o cantor Cristiano Araújo havia sofrido um acidente na BR-153 voltando de um show em Itumbiara. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes até sobre esse show e também detalhes, a gente está acompanhando o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros que atenderam essa ocorrência por volta das 3 horas da manhã. E a gente está por telefone agora com o sargento Leandro Mariano que tem mais detalhes sobre esse acidente que aconteceu esta madrugada com o cantor Cristiano Araújo e com outras pessoas que estavam com ele no mesmo carro. Vamos ver se o sargento já consegue me ouvir. Sargento, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você? Tudo, tudo bem sim. O que foi que aconteceu, sargento? Quais são as primeiras informações que o senhor tem? Fábio, as primeiras informações que o senhor tem foi um acidente, uma saída de pista, um exterior, a gente não sabe informar com a sua razão, aonde nesse veículo está encontrado o controle. Pois não, sargento, pode continuar. Pode, sim. Nesse caso, eu posso dizer que o senhor vai dar um problema que se promoveu desde 3h30 da manhã. Um carro, o senhor de novo, está indo a piscos, vindo a capotar, não se encontrado o vírus do município de 4 pessoas. Uma polícia, Cristiano e mais um casal. Sargento, agora uma pessoa veio a falecer no local do acidente. É, no local, eu disse, havia dentro do veículo 4 pessoas. O motorista, o Cristiano e mais um casal. Aonde a única mulher que estava no veículo estava em óbito. O senhor sabe dizer se essa mulher, qual é a relação com alguém ali do carro? Será que a gente até chegou a receber uma informação, mas que a gente ainda está apurando, de que seria talvez a namorada do cantor? O senhor consegue confirmar isso para a gente agora? O senhor sabe, eu não consigo, porque a prioridade foi a remoção dessas vítimas que estavam dentro do veículo. Então, deixamos a pessoa de óbito, justa a presidência da viária federal, e de quanto a empresa, retiramos de uma raciocínio dos três vítimas para a profissão regional do domingo, devido à necessidade que havia. Sargento, bom dia. Eu não tenho essa informação, e ela é a namorada dele, não é? Sargento, é a Suelen aqui do estúdio. Eu não sei se o senhor está me ouvindo bem, o contato está um pouco difícil, mas na medida do possível a gente vai tentando passar essas informações aqui. O senhor tem alguma informação sobre o estado de saúde do cantor Cristiano Araújo? A gente ficou sabendo que ele foi levado para o Hospital Municipal de Morrinhos, estaria muito machucado. O que é que tem de concreto em relação à situação, ao estado de saúde do cantor? Bom dia a você, para os ouvintes. O que eu tenho que te dizer é que o quadro dele é estágio, porém, é que é muito cuidado. Então, o senhor foi já promovido para a capital, para vocês, de Goiânia, salvo engano, o Hospital de Emborco, aí de Goiânia. Tá, Sargento, ele ainda vai ser transferido para Goiânia? Isso, ele já foi transferido. Já com 40 minutos, a 45 minutos, ele já foi transferido. Ele está a caminho de Goiânia, meu nome. E essa transferência está sendo feita de helicóptero ou por terra mesmo? Por terra, por terra. Uma ambulância está trazendo o cantor Cristiano Araújo. É, ontem imóvel que o empresário aqui organizou e fez a remoção. Tá, uma ambulância está trazendo... Olha, as outras duas vítimas continuam se movendo no hospital regional. Então, houve a necessidade de remoção do Pichão. Sargento, o senhor tem informação de que será que foi necessário, talvez, assim, interditar a rodovia para prestar socorro? O senhor tem alguma informação em relação a isso? Sargento, eu também vou chamar aqui agora a Mariana Boldrin. do Cidade Já, para que ela também possa conversar com a gente, conversar com o senhor sobre esse assunto. A Mariana até tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Bom dia, Mariana. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sargento. O senhor me ouve? Bom dia, Mariana. Tudo bem? Estou ouvindo. Pode falar. Bom dia, Mariana. Tudo bom. O senhor sabe, pela gravidade do acidente, se foi um outro veículo, a gente sabe que foi saída de pista. Mas ele bateu de frente com um outro veículo, teria sido um caminhão. O senhor sabe quais os veículos envolvidos nesse acidente? O único veículo envolvido no acidente é o qual ele estava. Não houve polisão, nenhum tipo de veículo. Houve uma saída de pista de periódico, segundo o relato do terceiro milho, do próprio motorista que parou com o salário, que houve um estouro de pneu. E com isso ele veio a capotar. Mas essa informação eu não posso confirmar. A princípio é a saída de pista de periódico, recortado por quê? Mas não houve polisão de nenhum tipo de veículo. Sargento, eles estavam em um carro? É. É um carro que eles estavam? Eles estavam no carro. Estavam dentro do carro. Estavam dentro do carro deles. Estavam dentro do carro deles. Essa informação de que teria ocorrido um estouro do pneu e aí ocorreram também essa saída de pista, essa informação, quem passou para o senhor? O próprio motorista? Ele chegou a dizer? Essa informação eu não tenho, porque a nossa preocupação, sabe, foi com a vítima, entendeu? É que o próprio motorista não sabe o que é que aconteceu. Ele acha que foi isso. No atendimento, ele falou, nossa, eu não sei informar como para estudar. Isso houve, de fato, com a saída de pista, ele saiu, deu vários descapotamentos, né, e essa informação é essa. Agora, com o que é do acidente, eu não sei informar. Tá. Então, Sargento, só para a gente reforçar, então, nesse carro estava o motorista, o cantor Cristina Araújo, mais uma outra pessoa da equipe, que o senhor não sabe ainda dizer quem é. Isso. Porque nós removemos o Cristina, a outra vítima foi removida pelo pessoal da concessionária da BR-153, então, é que prestaram ali os primeiros socorros, é isso? Isso. Estamos chegando no local, em 10 anos, como havia várias vítimas, nós foram visando aquela... Um lugar de vítima, então, se mostra a situação, então, o governo de Pará, que tratava do Cristina Araújo. Tá ok, então, o Sargento Leandro Mariano, conversando com a gente, o Sargento do Corpo de Bombeiros, conversando com a gente, estão nos repassando essas primeiras informações sobre um acidente grave envolvendo o cantor Cristina Araújo, justamente com outras pessoas. Tinham quatro pessoas nesse veículo. Uma mulher veio a falecer no local do acidente. A gente ainda não tem a identificação, quem seria essa pessoa, qual a relação dela com o cantor, então, com os produtores do show. O Cristina Araújo, que estava realizando esse show em Itumbiara, na noite passada, e provavelmente, então, decidiu, logo depois do show, voltar para a Goiânia. Obrigado pelas informações, viu, Sargento? E, a qualquer momento, se o senhor nos permitir, a gente volta a falar com o senhor, assim que o senhor tiver, inclusive, mais informações. As nossas equipes já estão se dirigindo a Morrinhos. Daqui a pouco, também, a gente tem informações ao vivo com o nosso repórter Mário Scandiuzzi, da TV Ianguera de Itumbiara, que é ali da área de cobertura da região onde ocorreu esse acidente. Então, muito obrigado pela participação do senhor, Sargento. E a gente volta, então, a entrar em contato a qualquer momento, tá bom? Tá bom, pode.